Uma jornada de aventura. Curiosidades e descobertas. E o meu gurizinho? É, você é meu neto. Em busca das origens familiares, crianças e avós partilham experiências, sentimentos e memórias. O avô vai te ensinar como trabalhar nas barreiras. Mistérios de Entrever. De segunda a sexta, duas e meia da tarde. Tchau.